Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu venho em primeira mão para trazer para vocês que os novos Ryzen 3100 e 3300X já apareceram no AliExpress E tá aqui pessoal, o Ryzen 3100 saindo a 621 reais, lembrando que esse processador tem um desempenho excelente, tá? A única dúvida aqui é que eu não sei se ele vem com cooler, tá pessoal? E vocês tem que perguntar ao vendedor, mas mesmo assim não recomendo usar esse processador com cooler box Porque a gente viu que ele chega ali na casa dos 70 graus e ele começa a perder desempenho, né? Diminuir o desempenho por conta do cooler, esse é um cooler simples Então eu já recomendo de cara usar um air cooler nele ou um water cooler, né? Para você ter todo o total desempenho desse processador, tá? E temos o 3300X, que tem uma performance um pouco melhor, saindo a 870 reais Perdão, esse daqui já tá vindo com completo, né? O outro eu não sei, né? O preço tá bem abaixo, né? É um 621 reais, tá no preço do Ryzen 2 e 600, cara? E ele tem a performance melhor, ele tem menos núcleos, menos threads, mas tem uma performance melhor Vocês viram que ele empurra placas de vídeo com RTX 2060, né? Fácil Então tá aí, trazendo em primeira mão para vocês, quem tiver interesse de comprar Tá aí, né? Resolvi trazer esse vídeo imediato, né? Porque com certeza esses processadores vão sumir igual aconteceu com o 3500X, né? Essa loja é uma loja confiável, foi aqui que eu comprei o meu Atom 200E versão de engenharia Tá, pessoal? Mas esse processador não é a versão de engenharia, tá, pessoal? É a versão oficial, beleza? Então, se você puder ajudar o canal, a gente trazendo em primeira mão se você quiser importar Tá aí, vai estar na descrição os links Deixe seu like, forte abraço, fui! Tá aí